Se você vier Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tom argentino Me cai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertes De olhos abertos Lhe direi Amigo, eu me desesperava Sempre assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Ando mesmo descontente Ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos Tenho 25 anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tom argentino Me cai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Ah, 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 ah Ah, 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 ah